Te ensina a brincar, brincote do fogo Eu vou te lambuzar de água de coco Bumbum bate com o fogo, brincote do fogo Vem aqui, te quero do meu lado Só descavela para o sol Vem aqui, te quero do meu lado Nossa mulher vai se transformar Vem aqui, te quero do meu lado Só descavela para dançar Eu te gosto, eu te adoro Desse jeito assim Eu te gosto, eu te adoro Desse jeito assim Você é meu amor Te quero de novo Te ensina a brincar, brincote do fogo Eu vou te lambuzar de água de coco Bumbum bate com o fogo Bote do fogo Vem aqui, te quero do meu lado Só descavela para dançar Vem aqui, te quero do meu lado Nossa mulher vai se transformar Vem aqui, te quero do meu lado Só descavela para dançar Eu te gosto, eu te adoro Eu te gosto, eu te adoro Desse jeito assim Eu te gosto, eu te adoro Desse jeito assim Subiu! Opa, opa, você sempre contou Baixa, opa, você sempre contou Só descavela para dançar Vem, vem, vem U, 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 u Sosana, vá Vem, vem Que calor da nada Vem, vem, vem Sosana, vá Vem, vem Que calor da nada Vem, vem, vem Fricotar Opa, opa, você sempre contou B Có, você sempre contou Sosana, vá Vem, vem Que calor da nada Vem, vem Vem, vem Uh Uh Sosana, vá Vem, vem Que calor da nada Vem, vem Vem, vem Uh Susana, vá Vem, vem Vida o da nada Vem, vem Mas agora é hora de show aqui no palco Eu vou deixar o nosso maestro Tiotono C. Cláudio Balançando Na guitarra, Rodrigão Na sanfona, Evandro Na percussão, meu amigo Roninho É show Tiotono Se inscreva no canal 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 Só alegria, só alegria, só alegria E aí